Bem-vindos à primeira atualização da energia para 2020 e ao estudar os cinco temas principais que estão chegando na energia planetária desse mês, eu não me surpreendi e eu amei o que eu aprendi e compartilho com muito amor com você. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e para o seu coração. E os cinco principais temas que estão chegando em janeiro são luz ofuscante, a claridade em alta, é um tema para todo o ano de 2020 e fará sua primeira grande aparição este mês. Segundo, a cura do drama. A tendência de curar eventos dramáticos que ocorreram recentemente ou encontrar novas maneiras de lidar com o que costumava parecer como um drama em sua vida. O terceiro tema é correção do curso. É uma energia que entrará muito fortemente em janeiro e no início de fevereiro e haverá muitas oportunidades para você corrigir o curso. Quarto, a magia da ascensão. Essa energia mágica começando a aparecer em sua vida pessoal e no seu trabalho. E o quinto tema foi a abundância. E será no que diz respeito ao mágico, a magia. Pessoas que oferecem experiências, coisas e oportunidade que você não estava imaginando ou sabia que não poderia trazer para si mesmo. E nesse vídeo nós vamos falar mais profundamente sobre o primeiro tema, o tema principal. E nos próximos vídeos nós vamos aprofundar mais sobre as tendências energéticas que aparecerão durante este mês e durante a década. E nesta época do ano sempre traz consigo uma energia de revisão e renovação para muitas pessoas. E isso é como uma tradição há décadas. Fazemos um balanço do ano passado e começamos a pensar no futuro. Mas também é interessante que este mês também seja o começo de uma nova década civil. E certamente em termos espirituais, energéticos e astrológicos. A década de 2020 a 2030 será enorme. Portanto, acrescenta algum peso à energia de revisão que muitos de nós sentiremos. E por isso, prestar atenção nesses temas que vão aparecendo ao longo do mês e do ano nos ajuda a lidar com as adversidades da vida de uma forma diferente. E em janeiro, o primeiro tema que eu venho compartilhar com você é a claridade em alta. E isso também se relaciona à previsão para 2020. A luz ofuscante será algo que aparece repentinamente ao longo deste ano. E isso pode estar relacionado a muitos aspectos diferentes da vida. E também pode significar repentinamente você ter clareza sobre a sua vida como um todo. Ou certas situações em que você está vivenciando pessoalmente. Mas isso é igual para muitos de nós no planeta. Seremos nós repentinamente tendo a verdade revelada para nós. Essa verdade que não estávamos prontos para ver. E é o que você não estava vendo. Ou você não estava esperando. E isso se relaciona à superação de pessoas, lugares e verdade que costumavam nos sustentar e servir. Mas que não são mais necessários para onde você está indo a seguir. Portanto, essa clareza ofuscante às vezes pode atingir você com uma tonelada de tijolos. E fornecer uma verdade inesperada. Pode ser doloroso, processar ou muito chocante no momento em que isso acontece. Mas, com o passar do tempo, nos tornamos mais capazes de ter uma longa visão. De por que esses eventos surgem para nós. E o que eles estão fazendo para as nossas vidas. E para quase todo mundo, somos convidados a avançar e mudar em uma velocidade muito maior do que nunca. Isso também ocorre porque o mundo está mudando muito rápido. Muito mais rápido do que a maioria de nós neste corpo físico e nesta vida já experimentou antes. A luz em alta clareza está impulsionando mudanças. E isso está acontecendo pessoalmente e coletivamente no mundo em geral. E embora haja muito a dizer sobre isso, eu quero principalmente ajudar você a focar em como isso vai ser para muitos de vocês individualmente. Então, vamos lá. Frequentemente, há um elemento de choque ou pesar. E há uma forte necessidade de abandonar o antigo quando surge uma nova clareza. No entanto, o que pode ser mais recente para a maioria de nós é a carga de energia que vem com ela. Quando essa clareza ofuscante atingir você, ela surgirá através da sua consciência interna. Ou vai aparecer através de eventos externos. Vai ter uma carga diferente de qualquer outra no seu passado. E trazer essa energia elétrica para o seu campo. E isso pode fazer você saber o que quer fazer imediatamente. Ou sentir essa verdadeira sensação de fogo e querer agir sobre alguma coisa. Traz consigo uma energia de fazer em alta velocidade. Com menos medo do que antes. E nesse sentido, você vai perceber que isso representa uma descoberta de limitações antigas. Então, tente e esteja ciente de que essa acusação é algo que virá através de você. E isso vai ativar e elevar você. O que é ótimo. Mas, como sempre, tenha em mente como você age sobre isso. Quando ficamos muito eletrificados, tendemos a querer correr para o mundo. E, às vezes, forçar nossas circunstâncias externas e corresponder ao sentido elétrico do que temos dentro de nós. Às vezes, é exatamente o que precisamos fazer. E, às vezes, é assim que avançamos na vida. Antigamente, ou não tivemos coragem de fazer, ou não sabíamos que poderíamos. Mas isso pode ser uma maneira caótica de fazer as coisas. Se tentarmos forçar as coisas antes que elas estejam prontas. E, se você está familiarizado com este sentimento de que preciso fazer uma mudança e ele começa a surgir com você, aqui estão algumas dicas para você passar por esses momentos. Primeiro, se você puder, deixe descansar por alguns dias os seus pensamentos, as suas emoções e os seus sentimentos. Segundo, deixe que eles tenham algum tempo para percorrer no seu corpo, mente e energia, ao considerar as mudanças que você deseja fazer. Terceiro, deixe-o permanecer no seu sistema o máximo de tempo possível antes de realizar ações grandes ou dramáticas, pois isso vai ajudar o resultado. E, se você não pode fazer nada do que precede e apenas precisa seguir em frente, confie na energia de proporção que você precisa seguir. Mas esteja ciente de que mudanças dramáticas podem causar reações dramáticas. Portanto, as considerações que acabamos de fazer aqui oferecem uma nova maneira de ficar atento quando a carga elétrica entrar. E, se você puder ficar sentado por um tempo, você vai poder sentir que essa energia está remodelando dentro de você. Então, pergunte-se a si mesmo, o que posso praticamente fazer com esse sentimento e desejo que eu tenho agora? Que talvez seja um passo menor e menos impactante para o meu mundo exterior enquanto construo o aterro nessa energia em meu corpo, coração e mente. A alta claridade traz consigo uma grande energia de transformação. E, nesse momento, parece que as coisas estão se rearranjando em você e ao seu redor. É para onde todo o foco estará. Mas, na verdade, se você olhar para trás, daqui um ou dois anos, você vai ver o que essa clareza ofuscante está realmente fazendo. Ela está levando você a um lugar mais elevado, muito além dos detalhes atuais que você pode ver hoje. Ela está movendo você para um lugar mais consciente e mais importante. Um lugar mais alinhado. E você pode estar lentamente sendo transformado em uma realidade em que realmente é mais útil. Suas habilidades, talentos e habilidades que são mais capazes de chegar aonde você está indo. Assim como seus sentimentos de estar presente na vida e no amor. Portanto, pode ser um momento complicado para navegar emocionalmente. Porque esse nível de clareza ofuscante é a energia de transformação. E a energia de transformação que ele carrega tem muitos efeitos grandes em nossos relacionamentos emocionais e conexões entre si. E essa clareza, essa luz que ofusca nossos corações, faz com que coisas surpreendentes aconteçam nas nossas vidas. E se você estiver preparado para essas mudanças, 2020 será um ano incrível para você. E não só 2020, como essa nova década. E não só 2020, como essa nova década. Olá, olha quem nós encontramos aqui. A Michele Vernier, do canal SOS por Gaia. O que está acontecendo aqui, Michele? Você está perdida no meio da floresta? Já te encontrou? Te preparou para 2020 os desafios? Muito homem, eu preparei isso. Enormes desafios. Estamos nos preparados, né, Taninho? Muito bem. A gente dá aqui esse casaco que agora já não precisa mais. É, o ano iniciou. Muito. E os projetos... A mil. Os projetos estão a mil. Né? Esse ano vai ter o Conexão... E se você não vai ter o Conexão de Gaia... Muita coisa boa. Conexão de Gaia... Isso. O que mais, Taninho? Tem muitos encontros, né? Muitos encontros, imersões. Muitos encontros especiais. A gente não vai falar tudo agora. Com certeza. Mais... Mas o que importa é fortalecermos e tocar o que tem de melhor no coração das pessoas. Os que estão despertando, né? E precisam de colaboração. E unidos fizemos muito melhor, né? Coisas do coração, quando nos unimos, fizemos muito melhor dentro da nossa missão divina, né? De fazer um mundo melhor. Olha essa chuvinha. É, e a natureza ajuda, né? Olha só a chuva e o sol. Olha que delícia. É maravilhoso estar aqui, né, Taninho? Eu estava mandando o nosso café da manhã para o pessoal no Instagram. E para eles sentirem essa energia. O que a gente sente aqui no teu espaço. No espaço Luzes Andantes. Esse lugar é mágico. Esse lugar é rico. As pessoas que estão vindo para cá, quando se conectam conosco, Elas chegam com o rostinho e elas saem com outro rostinho daqui, né, Taninho? Pois é. O que acontece aqui, Taninho? Acontece que... A mágica acontece. É, a mágica. As coisas acontecem. O acolhimento acontece. Entramos numa ressonância, né? Uma ressonância da perfeição. Porque Deus criou nós com uma perfeição total. E por conta das nossas experiências de vida, do que nós experimentamos, a gente vai desafinando. E aqui é como se tivesse um afinador que colabora para a gente encontrar nós mesmos. Olha só, sem brincos. Isso aqui é sem filtro, tá? Completamente sem filtro. Ah, pega de surpresa. Pega de surpresa. A gente estava... Está no momento... É... É... Vou confessar que... A gente não deve revidar, né? Mas eu vou confessar que é um revide, né? É. É um revide. Eu vou fazer só uma coisa aqui. Eu quero só pedir uma licença para o Toninho. Porque eu vou mostrar como é que ele está nesse momento para vocês me filmando. Bem, olha. Vamos lá. De cobertor. Ele achou que eu não ia pegar ele. Pois bem, está aqui o Toninho Vicente de cobertor. E da quatiara da Manu. A vida, ela pode ser uma brincadeira. Quando a gente tem amor no coração e só expressa um bem-querer, tudo isso a gente recebe também. Então, brincar faz parte. Porque dentro de nós tem uma criança que quer brincar. Aí dentro de você, talvez você esteja triste, magoado com as situações ou com pessoas. Talvez essa criança aí dentro, quando ela desperta, ela solta tudo para fora. E você se sente muito, vai se sentir muito, muito melhor. Então, despertamos nossa criança e nos permitimos brincar. É maravilhoso. Brincar. Mas eu estava filmando você, né? Você. Então, Michele Vernieri, eu quero que você fale desse grande encontro que vai ter esse ano. Conexão Gaia, num espaço maravilhoso que eu vou mostrar para vocês. Nós estamos, fica para esse lado aqui. Atrás dessa floresta, aproximadamente 500, 600 metros, se encontra o ressorte Vila Ventura. Um lugar fantástico, preparado, muito mais sofisticado que o nosso espaço aqui. aqui é mais na natureza, preservada e acolhida. E lá tem as instalações mais apropriadas, sofisticadas, mas com a mesma energia. Estamos dentro do mesmo espaço, praticamente, né? E eu vou contar um segredo para vocês. O que acontece? Quando eu fiz o meu primeiro ao vivo, onde as pessoas começaram a entrar em contato comigo, e pedir um encontro, pedir um encontro, pedir um encontro, conversando com o Toninho, a gente sempre dizia, vamos começar a fazer um encontro lá no sítio. Aqui no sítio do Toninho, o espaço Luz Zandain. Só que isso ficou cada vez mais forte e as pessoas cada vez mais querendo estar conosco. E terapeutas, pessoas queridas, especialistas, espiritualistas, começaram a se conectar. Então, a gente juntou tudo isso e precisávamos de um espaço, de um local mais preparado para atender esse público, porque é muitas pessoas que querem estar com a gente nesse momento. Então, nós estamos preparando tudo com muito amor, cuidado, com muito carinho, especialmente para vocês. Escolhemos o Vila Aventura. E por que nós escolhemos o Vila Aventura? Porque lá, além de ter uma natureza preservada, lá tem ambientes completamente diferentes um do outro. Então, nós temos ambientes ao ar livre, nós temos salas e também nós temos lugares muito especiais, como a Gruta. Né, Toninho? Então, assim, tudo isso fez com que nós chegássemos lá, fôssemos acolhidos com muito amor, porque o Resort Vila Aventura, ele tem toda uma equipe, todo um planejamento e eles prepararam e estão preparando esse momento junto conosco. Então, eu quero convidar todos vocês para acessarem conexaongaia.com.br para obter mais informações, se vocês quiserem estar com a gente nos dias 3, 4 e 5 de abril, nessa data, nós estaremos numa imersão de três dias, um retiro de paz, equilíbrio e bem-estar, conectados com os nossos corações, com a nossa alma e com a nossa mãe Gaia. Nós esperamos vocês com muito amor, com muito carinho e uma energia fantástica para nos preparar para essa nova década, porque vai ser em abril, só que a gente já recém vai estar iniciando uma nova década e numa data tão especial, onde vai ter o maior portal de 2020, no dia 4 de 4 de 2020, num ano 4, num ano sol, num ano de transformação, de criatividade e de muito amor. Beijo no coração, gratidão por estar junto com vocês. Namastê. Olha só que árvore, a árvore da vida. A árvore da vida. A árvore da vida. Vou mostrar um pouco aqui. Isso, mostra, mostra. Os lírios. Os caminhos dos lírios. Essa planta maravilhosa, lírio da paz, que tem essa essência realmente da paz. O floral do lírio branco, ele é maravilhoso, ele traz essa sensação de paz. Depois eu vou mostrar o nosso café da manhã. É. Nosso primeiro café é de 2020. Primeiro café é de 2020. Maravilhoso. Eu vou usar esse vídeo para a gente fazer. Vamos mostrar ali o espaço onde tem a fogueira. Onde tem, né? Onde realizamos a fogueira sagrada. Aqui temos todos os elementos, né? O elemento água. Onde tem, né? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.